Eu acredito muito que a gente deve viver de acordo com o que a gente escreve, de acordo com o que a gente diz, né? Isso vale pra todo mundo, cada um sabe se tá vivendo da maneira que mostra que vive, entendeu? Então, assim, eu acho que você deve aproveitar a vida, sim. E eu acho que você deve aproveitar mais a vida do que ficar retido, ficar somente numa rede social, postando fotos. Eu sei que uma rede social, ela ajuda profissionalmente, ela ajuda quando a gente expõe a nossa música, a minha música no meu caso, quando eu expõe meus trabalhos, musicais, mas a social media, a gente tem que balancear. Tem que viver a vida também, gente, tem que sair, porque senão vai ficar todo mundo tão imerso nas redes sociais que vai esquecer de viver, de trabalhar, de viver a vida, de tá sociabilizando com outras pessoas. Porque a gente é um ser sociável, né? A gente é um ser que a gente tem que estar com outras pessoas, a gente tem que estar vendo outras pessoas, convivendo com outras pessoas. Não pode ficar só na mídia, sabe? Não pode ficar só nas fotos, nas redes sociais. Então, assim, é bom você viver a vida, viajar, trabalhar, viver. Isso é muito importante. Grande beijo e tchau!